Gente, depois de ter feito quase todos os clichês do YouTube Eu nunca! Desafio, desafio, react Leitura labial E lá estamos nós com os 50 fatos 50 tons de tamaritanos Eu tenho gostos peculiares, não sei quais Esse é o que é porque eu dou um... Os corações de cima Ah, tá, entendi Antes da gente entrar nesse vídeo, já sabe né Dá uma olhadinha na nossa caixa postal que vai entrar aqui Ninguém vai dar tapa, ninguém vai subir Tá brincando, tá brincando, tá brincando Aí ó, já tá nossa caixa postal Pode enviar porque em setembro vai rolar Mais um clichê Mais um clichê Mais um clichê Mais um clichê do YouTube Em setembro, vídeos de recebidos de agosto E claro, se inscrevam no canal Curtam este vídeo Ativem o sininho Ativem o sininho Compartilha com os amigos aí Baixa esse vídeo legal Olha esses guris aí Ai simpáticos do sul Esse menino aí do sul Com esse totaque né Da ano é meu Mas é pra todo mundo aí que vocês acham que vai gostar E... Seja feliz Desafio aí ó 50 fatos, compartilha com 50 pessoas Eu boto o nome das 50 pessoas aqui embaixo Então vamos lá, 50 fatos sobre nós PÁ Eu nasci em São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina Eu comecei a ler aos 4 anos sozinho Que prodígio Não, comecei sei lá que eu fui juntando umas sílabas e aí a minha mãe me falou que a gente tinha um disco do fofão E aí que eu comecei a ler disco do fofau Eu tava lendo meu fofau Eu tenho uma irmã que faz aniversário no mesmo dia e no mesmo mês que eu E nós não somos gêmeos Porque nós nascemos em anos diferentes Apenas em dias e meses iguais 5 anos de diferença 23 de novembro Eu já fui atropelado 3 vezes Meu Deus, eu sabia disso Uma vez eu fui por um caminhão e teve uma vez que na realidade Entrei Essa terceira vez acho que não foi atropelamento Porque fui eu que bati Eu morava num lado da rua e aí minha tia morava do outro lado Eu ia atravessar correndo a rua e eu bati no meio de um carro Bati na porta do carro Teve que apagar o concerto do carro Não, pior que era um cara, era tipo um estudante assim Tinha acabado de tirar carteira Isso em São Miguel ainda E o cara tipo ficou muito nervoso né Eu atropelei ele, ta ligado Garoto atropela um carro na rua Eu já perdi uma irmã e um irmão Um irmão foi em um assalto E uma irmã foi de asma Enfim, não querendo deixar triste, mas é um fato Eu já perdi um irmão e um irmão E acho que ele me ensinou muito a lidar com a perda Que foi meio cedo na vida Eu comecei a fazer teatro aos 9 anos Do Teatro Newton Filho E lá foi onde eu decidi Meu Deus do céu, eu quero isso pra minha vida Com 8 anos as pessoas, eu quero isso pra minha vida Mas eu com 5 também, quero música É, eu quero música É, eu decidi pequenininho também Não tão pequenininho Não sei se tu já foi pequeno né Nunca foi Na realidade eu tenho 5 anos Eu nado todos os dias O que que ele faz todos os dias? Nada! Nada! É verdade Ele nada Eu toco piano desde 6 anos E ai tá Mas eu comecei sozinho também Já falei isso no vídeo Fui combinando teclas e foi dando certo E eu comecei a tocar Eu não sei fazer piadas Tô brincando gente Ó, eu já fiz um filme sim Talvez muitos de vocês já saibam né Porque já rolou um vlog aqui Mas quem chegou agora não sabe Sim, já fiz um filme em 97 era sim E outros trabalhos inclusive com Meu querido amigo Gabriel Borsato A gente fez dois filmes juntos na realidade Dois filmes juntos né Eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade No TEPA em Porto Alegre Que não existe mais E enfim Continuei Depois E é isso Tô aqui hoje No TEPA que não existe mais? Daí eu continuei na casa de teatro depois De Porto Alegre Eu cantei um ano no coral da Osport Que é a simpônica de Porto Alegre Apresentamos o Carme da Burana E eu tinha 9 anos de idade Meu pai é do Panamá Então eu sou metade panamenho e metade brasileiro Eu tive a primeira experiência No audiovisual Com 13 anos de idade No comercial aqui no supermercado Daqui No Rio Grande do Sul Que tá aqui ó Que tá aqui embaixo ó Olha eu beijando Olha eu Eu amo arte E por isso eu não consigo nunca na vida Estar sem fazer Ou música Ou teatro Ou vídeos para o Youtube Eu passei de primeira na prova da escola Só com 3 errinhos ali Que não é real Porque eu dei um pisca muito antes E tipo Daí o cara já me descontou 3 Então eu comecei a prova Não podendo errar nada Mas PASSEI DE PRIMEIRA Eu passei de segunda na prova da autoescola E na primeira vez que eu fiz a prova Eu tinha falado pra todo mundo Daí depois tem que explicar Foi bem triste assim Daí na segunda vez eu não falei pra ninguém E daí eu passei Ou seja não fale Ou seja não fale E tente não chorar na frente do seu instrutor Nossa Chorou na mesa de escola Na volta pra ir pro CFC Ele entrou no carro assim com outras pessoas Ah então Todo mundo passou hoje né Todo mundo tinha passado Não sei E tu começou a chorar Oh Chorou E as pessoas do teu lado Já acudiram Ah eu não chorei tipo Ah eu chorei tipo Ah eu chorei tipo Mas depois em casa eu chorei muito Sério mesmo cara E aí Olha como é a vida né Daí ele passou meu filho Já tá pegando estrada Já tá então Já fui pra Florianópolis Acredite no que você quer aí Porque pode dar errado na primeira Mas daí na segunda E tem amigos que deixam você dirigir o carro deles Valeu Maria Luiza por fora aí Eu cozinho Na verdade eu cozinho E modéstia Eu cozinho Ai desculpa Caguei tão fácil Eu cozinho Ai como é que vou falar isso agora Com seriedade Cinco anos de idade né gente Desculpa Ai 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 Eu cozinho Ai gente é muito infantil cara Eu saco da culinária Saco dos paranauê da culinária Modéstia parte bem Eu sei cozinhar Eu nunca rodei de ano Não faz mais nada que a tua obrigação Eu sou taurino Taurinos É que ele está Tempo operacional taurinos É Taurinos Pegando o gancho aí eu sou canceriano Nada assim em junho Canceriano Sou fredor Chora Chora vendo filmes? Bah chorei muito quando o Up ontem Chora vendo filmes Sério? A culpa das estrelas Hummm Não chorei muito Eu sou sagitário gente Bata aqui olhando Eu sou sagitário Sou muito divertido Pronto para novas aventuras Eu já morei em 5 cidades diferentes Eu não passei na prova da autoescola E se eu passasse eu teria pânico de dirigir Então tão cedo eu acho que eu não vou largar Uber e ônibus não hein Eu estudo teatro na URGS Eu faço aulas de violão Eu nunca rodei de ano na escola Eu sou muito atrasado tipo pra tudo na vida Meus amigos aqui queridos podem concordar É verdade Então por isso que assim Se alguém quiser me contratar não perde tempo Porque eu sou atrasado Não vou entregar nada no prazo Não mentira Não vamos perder trabalho Se quiser contratar ele Contrata Bota uma data de 5 meses antes Porque quer filmar um filme com o Julio em dezembro Júlio precisamos de ti em setembro Daí ele vai chegar Daí ele vai chegar Gente a pressa é uma invenção humana Vamos desinventar? Eu já fui testado pros X-Men Já fiz teste 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 Bota aí pra nós Bota aí pra nós Vai lá Eu já fiz teste pros X-Men Que é um filme que não lançou ainda Mas vai lançar Pra quem já gostava de comparar ele com o Troye Sivun Ele é muito Troye Sivun Porque o Troye Sivun fez o Wolverine do X-Men 3 Ele é o Wolverine criança E o Gabi que fez teste pro X-Men É um personagem brasileiro e tal Enfim É o nosso Troye Sivun Eu sou muito baixinho Tipo muito baixinho mesmo Então o dia que a gente fizer peça esse aí Então não é isso Vocês me conhecerem não se assustem Porque eu tenho 1 e 20 Não tô ligado Eu tenho 1 e 20 É só uma não Eu tenho 1 e 50 Os gris consentados eu tô de pé aqui Ah tá com a gris Eu tenho 1 e 58 Que é isso é bem baixinho Vamo levantar a Júlia pra gente Vamo Xande levanta também Xande tá levantado já Mas assim Né Dá pra ver que né Eu já fiz vídeo resenhas de livros há muito tempo atrás No meu antigo canal Que eu não vou falar o nome Porque né Sério? Será que vai tá aqui? Vídeo resenhas Vídeo resenhas de livro Uma delícia É que eu né Eu acredito Então tá aqui já Edição imagem de qualidade Gente obrigada E as piadas Ah vou botar uma piada Que ele já fazia piadas boas naquela época Toma aí uma piada do Júlia Meu nome é Júlio E eu tô fazendo essa Vídeo resenha Do livro O espião O livro conta a história de um famoso peão Que se aposentou E aqui no livro ele conta várias de suas histórias E toda sua trajetória de vida Brincadeira Não é essa a história não Mas vocês entenderam a piada né? Espião Quando eu era pequeno eu era muito 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 fã Do RBD Mexicano E daí se criou os Rebeldes né Foi a versão brasileira E eu fiquei muito 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 fã E eu fui nos dois shows que eles fizeram aqui em Porto Alegre E no segundo show eu subi no palco Temos imagens? Temos imagens Temos imagens, produção? Comigo dançando com a Sofia Abraão em cima do palco Olha aí Olha aí Nossa Que olha só Amo andar de bicicleta Mas assim ó Visceralmente Nem sei se acabam as palavras mas eu gosto Visceralmente Eu gosto de andar de bicicleta Então se você é de Porto Alegre Muito capaz da gente cruzar lá Pela orla do Guaíba Do gasômetro Só que eu to sempre de fã de ouvido Então as pessoas acham que eu sou muito altista Porque eu passo assim ó Série ouvindo música cantando Nossa Uma vez eu cruzei com o Xande Tipo andando de bicicleta assim Passei na frente dele E o Xande ouvindo música e cantando assim Tipo Tipo assim Eu já fiz Hapkido Que é uma arte marcial milenária Milenar coreano Ah tá Ah tá Tem até fotos Não fala um fato teu É sério? Tem fotos? Ó o gordinho Já apresou É? É uma arte marcial milenária coreana da Coreia Então ó gente Coreia é minha relação É que já tem coreano do Egito É coreano da Coreia Tudo bom Eu já tentei fugir de casa Quando eu era pequeno Quando eu tipo Tinha uns 5 anos assim Revoltado E daí A minha mãe A minha mãe foi me encontrar Na praça da cidade Onde eu morava Com uma indiazinha assim Tipo Ele ia fugir com uma tribo Eu já toquei 2 anos Numa banda sertanejo Era uma dupla né Uma dupla de sertanejo Que de Porto Alegre A gente tocava em muitos lugares Na noite aí No interior também E eu fazia parte da banda Enfim Alexandre e Sá Que eram eles Se chamavam David e Elvis Enfim Eu e este menino aqui Já dançamos Kpop Sim Não temos vídeo Porque não rolou a apresentação Mas rolaram muitos ensaios E era do grupo Beasting Eu tenho 1,82 de altura Eu acho que sou mais alto né? eu acho que eu acho que eu já quebrei o braço em dois lugares é agora a gente está muito cheio de roupa que aqui em porto alegre um fato sobre porto alegre está muito frio mas eu tipo esse braço aqui é meio curvadinho porque eu já quebrei uma faixa aqui no meio assim brincando de pega pega em cima de um palanque que aí quebrei enfim fui levantar braços assim eu sou apaixonado por cinema e audiovisual adoro tudo que envolva a sétima arte câmera a parte da frente a partir de trás eu tenho uma bairro de uma cicatriz no meu pé porque uma vez estava no de bicicleta com um primo meu e eu estava tipo atrás assim e o meu pé que entrou na corrente rasgou meu pé também vários pontos e foi bem no carnaval foi triste eu sou budista desde que eu nasci minha mãe já me converteu no budismo não é o budismo zen já foi entre as coroas não é o budismo já foi entre as coroas não é do budismo zen tem vários tipos de budismo pra quem não sabe e o meu é o budismo de Nichiren Daishonin que é o mesmo da tina turner e miguel falabella e mais uma galera aí que é também eu tenho escoliose que é um desvio na coluna e deslocamento de patela chand já presenciou a gente estava no carnaval de 84 anos e inventei de fazer um passinho do frevo e no que eu fui pressionar esse pezinho aqui a patelinha foi pro lado deslocou pro lado e daí já viu né doeu a fuma ela voltou pro lugar e depois em outro momento também desloquei a outra patela pra fechar temos os fatos deste canal maravilhoso sim porque nós três formamos uma coisa chamada canal samaritanos então temos mais um passo vamos lá a gente tem dois vídeos que nunca foram pro ar no canal na real um deles a gente regravou que não foi pro ar por causa do áudio que a gente esqueceu de ligar o áudio mas eu acho que na real que não foi nada a ver sobre o vídeo pro ar foi um só é que a gente gravou todo um assunto e daí não ficamos felizes gravamos com duas câmeras todo cheio e não foi um becos e mesa e não eu e julio já fizemos um show de funk no meu aniversário de 15 anos porque enfim eu faço parte do projeto que agora também paradinho chamado só love funk melody e aí contrataram pro aniversário daí o meu outro amigo que faz comigo não poderia ir foi julio e aí menino foi dançarino por uma noite todo mundo gostou demais e queriam nos contratar contratar ele tirava a canazeta esse canal existe desde 2013 sim a gente começou ele com o intuito de fazer esquete a gente tinha uma idéia de roteiro e tal mas não era nada muito certo a gente postava o que dava na telha e que a gente podia fazer daí ele ficou estagnado por um tempinho a gente não colocava nada aqui e a gente resolveu voltar com tudo em 2018 claro com muita conversa antes achando esse menino maravilhoso aqui e agora estamos muitos testes de elenco estamos mostrando esse conteúdo maravilhoso segundas e quintas falar em segundas e quintas a gente grava os nossos vídeos geralmente terças e quintas quando você está na sua casa e terça de noite andando tranquilo provavelmente está aqui gravando umas sete horas provavelmente está eu e cheguei aqui dizendo que vai chegar e vai chegar nas oito e meia e se não conseguimos gravar na terça a gente grava no sábado como é o caso de hoje hoje estamos gravando no sábado já tivemos uma outra pessoa no canal o eric nos primeiros vídeos que o gabi tatiamos o eric que ia nos ajudar sempre a dirigir os vídeos ele ficava atrás da câmera dá uma ideia só que enfim e ainda conseguimos configurar as mesmas idéias ele mora um pouco longe também e aí vimos que né menino segue com seus projetos e a gente segue com o projeto do canal e antes de chegar a chegar aqui quase que a gente teria um outro gabi sim o gabriel rocha conhecido popularmente da influência como lei de nada nada sim a gente já chegou inclusive a conversar com ele que o chão de vai colocar essa fotinho aqui ea gente já conversou com ele também sobre a possibilidade de super topou mas depois ele viu que ele conseguiu algo muito melhor e não inclusive o gabi vai vir gravar um vídeo com a gente é um homem é em algum momento vai ter cabe aqui e vocês vão poder ouvir um pouco da boca dele a parte dele da história como se fosse uma briga acho que deu mais que 50 mas tem um fato que é o melhor de todos que é gravamos na casa casa do xandiii então galera foi esse vídeo de hoje se vocês gostaram por favor clique em gostei se inscrevam no canal ativem que vem a porcaria do sininho ativem o sininho por favor para receber os nossos vídeos quando eles forem lançados e se acha que a gente vale a pena comenta com outras pessoas esses meninos vale a pena e aí faça as pessoas deixem o like e assistam o vídeo desses guris e acompanhem o canal deles porque eles são muito foda valeu galera uuuuh nossa